Música de Abertura Bem, você ferrou. E agora estamos presos no limbo. Ótimo trabalho, doutor. Bem, isso já deu. Vou desistir da minha vida de crimes para ter minha carreira de ensino. O que agora? Música de Abertura Oh, droga. Muito legal, outro eu. Mas aposto que você não pode fazer um ataque perseguidor. Música de Abertura Opa, jovem Sonic, você está bem? Sonic, seu eu mais velho não parece tão bem. Sonic? Bem, classe. Hoje introduzo vocês ao novo aluno. Música de Abertura Sonic, olha isso. Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Ah, esse parece maravilhoso. Isso poderia ser um grande anel de noivado. Mas o que? Ei, é melhor você pagar por aquela mercadoria. Sim, acalme-se. Mas o que? Oh cara, agora o que que eu faço? Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura